Quando eu vi uma cidade do semiárido baiano, quando eu cheguei há quatro anos atrás, eu percebi que havia uma grande adversidade devido ao clima seco, que a maior parte da terra era improdutiva, inclusive porque ventava muito, dificultando o trabalho dos agricultores. Apesar dessa região ser castigada, através de estudos descobriram que aqui é uma região de vento muito forte e então começou a construção desses parques eólicos para gerar energia limpa e renovável através dos ventos. O primeiro projeto que a GE vendeu aqui na região foi no leilão de energia de reserva de 2009. Nesse leilão, a Renova foi a maior vencedora, trabalhando em conjunto com a GE, onde a GE acreditou na Renova, que era uma empresa jovem na época, e a Renova acreditou no potencial da GE. O que é importante de um parceiro? Tem um excelente produto, uma excelente tecnologia e a execução pautada nos profissionais de alto gabarito, de alto comprometimento com o cliente. Isso, na minha opinião e na opinião da Renova, que é o diferencial da GE. Na região de Caetité, Guarambi e Gaporã, nós fizemos dois complexos eólicos. O complexo eólico do Alto Sertão 1 e o complexo eólico do Alto Sertão 2. O primeiro, com 184 máquinas, foi energizado no dia 15 de junho de 2014. A previsão que tínhamos era conectar todas as turbinas na rede em 20 dias. Todas as turbinas entraram em operação em 5 dias. É um recorde mundial de entrada em operação com 184 máquinas de uma vez só. Inclusive, recebemos um elogio importante do ONS, que é o órgão operador nacional do sistema, de que a entrada em operação da Renova Alto Sertão 1 foi bastante eficiente, sem causar absolutamente nenhum transtorno à rede básica nacional. A GE tem um centro de serviço, onde tem os profissionais que nos prestam o serviço de operação e manutenção das máquinas. A instalação do centro de serviços da GE em Guarambi, que fica no pé dos parques do Alto Sertão 2, é fundamental para a competitividade desses parques. A gente simplesmente está falando do maior parque da América Latina. Então, a presença local com capacidade de atendimento, de reação em tempo real, isso é fundamental. A gente não está ali pelo dia, mas a gente está ali para o longo prazo, para a execução e para fazer bem feito. Isso a gente sentiu no AGE como parceiro. E essa combinação da visão do que pode vir a ser no longo prazo, eu acho que foi um casamento bastante positivo entre a GE e a Renova. Quando eu vejo o parque eólico em operação, eu fico muito emocionado, porque a gente vê que é uma região muito sofrida, que não tinha muitas opções, e agora tem um parque eólico gerando energia limpa e renovável, trazendo receita e desenvolvimento para a região.